Sextou! E com isso a gente traz pra você aí de casa mais um Agenda Cultural com as atividades de lazer do final de semana. Confira! Em comemoração ao Dia das Crianças, o Parque Ecológico de Vilas do Atlântico se adiará a atividades diversas para os pequenos a partir das 9 horas da manhã de amanhã. Com brinquedos interativos, apresentações artísticas, show, musical e pinturas, a diversão é garantida. Uma atividade interessante e que mostra preocupação com o meio ambiente é o mutirão de limpeza das praias de Lauro de Freitas, que ocorrem a partir das 8 horas da manhã por conta das manchas de óleo que chegaram no litoral do município. O Zumba Paripim que vai mexer o esqueleto de muita gente neste domingo com muita Zumba. A ação em prol do Outubro Rosa acontece na Concha Acústica do Ginásio Municipal de Lauro de Freitas e a entrada é mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. Participe! A nossa agenda fica por aqui. Um ótimo final de semana a todos. Fale com a nossa equipe pelo número de WhatsApp 992301642. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho